Bem, vamos ver se já estamos transmitindo. Olha, eu primeiro iniciei a transmissão, depois é que eu fui para o Odyssey confirmar se está transmitindo ou não. Eu já estou aqui com o Altair no Jitsi, se você quiser participar. Aliás, deixa eu só verificar aqui como é que está a transmissão no Odyssey. Parece que já está ao vivo. Opa! Vamos ver. Legal, estamos ao vivo. Muito bom. Vou dar uma pausa aqui para economizar recurso. Então, quem puder acompanhar para mim, me dá um retorno. A gente está conversando pela sala da Rede Matrix, lá na sala DebiXP. Fique à vontade para mandar seus comentários, tudo isso. E também pelo Jitsi, lá na sala DebiXP na Rede Matrix, e também no grupo DebiXP Comunidade, no Telegram. Tem o link para vocês participarem da conversa aqui pelo Jitsi, para dar a sua contribuição para esse nosso código especialíssimo, que é o Quick Note. Olha, o Cretil chegando aqui também para conversar com a gente. Deixa eu ver quem mais. Se puderem dar uma dica sobre o áudio, como o áudio está chegando, eu agradeço bastante. Me parece que o meu som está bom, pelo menos aqui no monitoramento pelo OBS. Tudo bem, Cretil? Cretil ainda não está pronto para falar. Opa, tudo em ordem. Já estamos transmitindo. Maravilha. Ah, bem melhor assim, hein? A gente poder vir aqui atrapalhar. Ah, não. É para a conversa ficar mais fluida também, né? Porque aí deve conversar com todo mundo. Para quem não sabe, a gente, às sextas, estava fazendo aquele papo de Shell, sexta Shell, né? E eu andei comentando aqui com o pessoal, nas últimas reuniões que a gente fez, que essa coisa de gravar e depois publicar e eventualmente fazer a edição é meio chatinha, às vezes. E o horário também estava muito cedo. Então, nós mudamos para as nove da noite de sexta-feira e das sextas-feiras e, ao mesmo tempo, passamos a fazer esse trabalho aqui, esse bate-papo, ao vivo, numa live, né? Que a gente está chamando de live bashing. Seria uma live coding, né? Mas como a gente está trabalhando com bashing, o Shell então virou bashing. Então, vamos esmagar as sextas-feiras com os nossos papos sobre o Shell, né? Sobre o bashing. O Leandro falou que já está abrindo uma gelada. Mas eu não sei se ele está falando sobre isso para acompanhar o nosso papo ao vivo. Ah, sim. O Blau, estou ouvindo aqui duplicado. Então, é porque você deve estar ouvindo, ao mesmo tempo, Altair, lá no Odisse. É só mutar lá. Deixa eu ver aqui. É só mutar no alto-falante, você muta e assim fica tudo tranquilo. Então, Cretil, enquanto eu esperava vocês, está vendo aqui esse monte de marquinha à esquerda do editor? Isso daqui são as mudanças que eu andei fazendo. Mas nada assim, a maior parte delas é cosmética, né? Eu prometi que não ia mexer muito no código de ontem para hoje, mas eu acabei não resistindo. A espera me fez olhar aqui esse código, vi umas coisinhas que faltavam e eu já parti para a ação. Então, deixa eu só passar aqui para o editor. Agora eu estou começando a me ajustar nesse esquema aqui, nessa montagem que a gente fez. Bom, o que eu mudei aqui? Uma coisa que estava faltando era um título. O título para a ação que a gente está executando. Então, se eu fizer aqui QN2, estava faltando dizer que era excluir notas. Qual era a ação executada naquele momento, né? Então, esse era um detalhe que estava faltando. O outro detalhe que eu percebi é que eu fiz um menu aqui com vocês, né? ShowMenuNotes, né? E ele pode ser utilizado para outras ações também, não apenas para deletar. Então, o que eu fiz foi acrescentar aqui um argumento que a função receberia. Então, ShowMenuNotes agora recebe um argumento que é o quê? É o texto do prompt, porque a única coisa que muda de uma ação para outra é o prompt. Então, eu já incluí isso daqui, tá? Agora, esse prompt, ele é lido aqui em todas as chamadas. Aqui, ó. Formação do prompt, ó. Recebe o primeiro parâmetro da função, tá? E recebe, eu coloquei o primeiro porque, eventualmente, no futuro, a gente pode querer colocar mais parâmetros. Por isso que eu não coloquei aqui direto um arroba para pegar todos os parâmetros e me dispensar, inclusive, das aspas, né? Daqui na hora de chamar a função. Mas, agora, o primeiro parâmetro da função ShowMenuNotes é o prompt específico da ação que está sendo executada. E ele, inclusive, entra aqui também quando a gente não tem o menu, a parte de cima ali, né? Onde aparecem as notas listadas. Tá certo? E eu também resolvi alguns probleminhas de quebra de linha. O parâmetro é só o prompt ou também o título lá em cima? Só o prompt porque eu deixei o título para a função que está sendo, da ação que está sendo executada. Por quê? Outra coisa que a gente não testou e eu incluí aqui, é que a ideia é que se eu passar pela linha do comando o número da nota a ser deletada, né? Por enquanto, não estamos trabalhando com a detecção daquilo que é passado como opção na linha do comando. Mas, simulando essa situação, eu estou chamando agora a função DelNotes, aqui embaixo, nos testes, né? Já para ler o primeiro argumento passado na linha do comando. Quando isso acontece, não há exibição do menu. Então, o menu não pode ser o responsável por isso. Ou então, pode até ser o responsável, mas haveria uma duplicidade de funções para ele, né? Então, deixa eu dar um Q aqui, ó, ele sai perfeitamente, tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês, né? Fica melhor. Se eu chamar QN2, por exemplo, para a nota 4, que é, também tem essa nota rápida. Veja que eu tenho, novamente, o título. Porque é a própria função DelNotes que cuida disso aqui, ó. Print F, o título. Tá certo? Certo? Tá aí o... Certo? Ah, tá. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Não, pode comentar, a gente tá conversando aqui. Tá? Então, agora eu faço essa... Eu fiz essa mudança, é mais cosmética, né? Mas é bastante útil, você tem que saber o que tá fazendo, né? Bom, o que eu não gostei, também, cosmético, antes da gente pegar a próxima função, que eu tô querendo fazer a função de incluir notas, né? Pelo menos essa hoje. Adicionar notas. E... Eu só vou fazer uma mudança cosmética aqui. Deixa eu limpar. Que é a seguinte. Quando eu chamo pelo número... Pelo número tá tudo certo. Mas quando eu chamo pelo menu, assim... Repare que eu não coloquei uma linha aqui embaixo, né? Então, como isso aqui tá sendo produzido pela própria função do menu, eu acho que eu preciso colocar esse separador na função showMenuNotice. E isso é feito aqui, ó. Na construção do prompt. Do prompt inicial, que é o que tem as opções e a mensagem... Desculpem. Esfriou bastante aqui. Excluir a mensagem, né? A mensagem de excluir. Então, aqui, em vez disso, eu posso colocar... Olha só. Já sai essa coisa feia daqui, né? Que é essa gambiarra. E eu posso chamar uma função que já tá feita aqui, que é a função... DrawLine. DrawLine. Aqui, ó. Essa função que já existia aqui antes. E que é responsável por fazer essas linhas, né? Eu mostrei ontem lá no nosso... Na nossa live, né? Na live de ontem. Live de teste. O piloto. Então, voltando aqui no showMenuNotice, ó. Eu tô expandindo a saída, né? Do DrawLine. E juntando com o título... A lista de... A lista de... A lista de... De itens no arquivo. E também com o prompt. Aí vai ficar show de bola. Vamos ver se funciona isso. Deixa eu dar um Q pra sair. Tá? Deixa eu limpar. Beleza. Ó. Faltou um barra N aqui e aqui. Tá? Então... Aqui a gente vai ter que usar aquela gambiarra de novo. Ou então... Ou então... Tem outras formas de fazer, mas eu vou... O DrawLine não pode ele já pôr o barra N? Não sei se eu fiz assim. Deixa eu ver como é que eu fiz o DrawLine. É que o DrawLine já tá sendo utilizado pra outra coisa. Aqui no ListNotes. E eu tô incluindo... Cadê o DrawLine? É esse daqui. Colocar o Line igual ao DrawLine. É. Eu tô passando o Line aqui pra... Pro... Pro AWK. Então... Se você... Reparar... Cadê? L igual a Line. Cadê o L aqui? O L sumiu pra mim. Aqui ó. Print L, né? Depois de cada... De cada linha do arquivo. Se eu colocar aquelas quebras de linhas na própria saída do DrawLine, isso aqui já vai quebrar. Então eu prefiro colocar aqui mesmo. É uma montagem mesmo. Não vai fazer tanta diferença. Então... Vai aqui. É uma expansão como outra qualquer. Acho que é isso. Aqui. Agora sim. Tá? É melhor não mudar na saída da função, porque ela pode ser usada em vários locais, né? Isso altera o comportamento, é meio complicado. Esse é sempre um dilema, né? Quando usa uma função em várias outras, né? É. É sempre um dilema. E não tem escolha certa nem errada. É aquilo que você se sentia mais à vontade na hora. Olha, como eu já utilizei aqui em outra função, se eu pusesse uma quebra de linha antes e depois, isso seria refletido aqui na saída do AWK, né? Então já teria que fazer uma mudança lá também. E aí vai mudando, mudando em cascata, é melhor não. É melhor tratar com um padrão, pra mim, né? Nesse momento. É melhor tratar a coisa de uma forma padronizada e tomar as medidas necessárias a cada vez que você utiliza aquela saída, né? O que mais que nós temos aqui? Eu acho que aqui já ficou de boa. Vamos só testar. Vamos excluir a nota número 4, por exemplo. Entra. Ó. Aqui, ó. Data e hora também tem essa nota rápida. É exatamente essa que eu quero. E eu não vou confirmar, porque eu quero resolver esse problema da linha também. Excluir nota número tal. Quem que tá exibindo essa mensagem? A mensagem de confirmação. Ela é aqui, ó. Confirmar, ó. É aqui, ó. Tá vendo? Agora. A mensagem... Ah, sim. Ué, eu já tô fazendo isso. Por que que não está sendo mostrado aqui? Por que que não mostra aqui? Quando eu faço o prompt... Ah, tá. É que é outro prompt. Aqui é pra sair. É, tá certo. Aqui. Isso aqui não é uma mensagem de confirmação, tá? Isso daqui é a mensagem do próprio prompt da nossa, do nosso menu. Aí, depois disso... Aí, depois disso... Depois disso, é que eu mando imprimir esse outro prompt aqui. Esse outro prompt não. Eu mando imprimir aqui, ó. A linha que eu tô excluindo do arquivo. Tá? E antes disso, eu não faço um drawline. Eu faço depois. Apenas. Tá? Então, eu posso padronizar aqui. Olha só. Acho que vai servir pros dois casos. Eu acho que... Não, não vai servir pros dois casos. Isso aqui tem que ficar aqui mesmo. O que eu posso fazer é aqui, ó. Como... Quando eu passo pelo... Pelo argumento da... Da chamada do script... Já tá resolvido. Eu vou mexer apenas no próprio menu, né? Que além de mandar um número... Eu não posso fazer isso. A saída dele tem que ser apenas num. Tem que ser apenas num. Se não, vai dar confusão no que é mandado aqui pra gente. Então... Você quer colocar um espaço entre a mensagem que pede pra botar o número? Eu quero colocar o drawline. Drawline. Entendeu? É o drawline aqui. Mais uma vez. Não, não pode ser aqui. Tem que ser... Tem que ser depois do retorno ali, ó. Depois do teste se o... Se foi mandado um Q. Vamos ver. Deixa eu limpar. Tá legal. Vou pegar a 3. Eu salvei? Salvei. Isso que eu quero. Tá perfeito. Tá? Não vou confirmar. Vou limpar. Essa... Essa listagem aparecendo é porque tá aqui, tá? Eu não preciso dela. Isso é só pra teste mesmo. Agora eu vou chamar com o argumento na linha de comando. Vou pegar a 3 dessa vez, ó. Aí ficou duplicado. Porque eu tô chamando aqui e aqui. Tá? Chamando aqui e aqui. Então, esse daqui talvez seja dispensado. Deixo só pra depois da ocorrência do menu. Se houver, né? Salvei. Entra. De novo. Tá? Agora não tá duplicado. Certo? E 100. Tá? Vou chamar a 2. Tá tudo certo. Tá? Outra nota rápida. E dessa vez S pra confirmar. Fazendo o QN2 de novo. Repara aqui. Só temos 4 notas agora. Acho que ficou legal, né? Não tá faltando um espaço entre o excluir notas e a primeira nota? O que me leva a pensar, mais uma vez, sobre a questão do título. E eu acho que eu vou ter que fazer o que você falou, ô Cretinho. Olha o dilema aí. Tá vendo? Porque. Deixa eu pensar aqui só. Só no detalhe. Vou pensar no detalhe aqui. É. É verdade. Eu vou seguir o seu conselho, ô Cretinho. No final das contas... Pitaco só, né? Conselho não. Não, não. Sua sugestão. É porque, de qualquer forma, de fato, vai ficar... No final vai ficar mais útil ali. Então, o segundo parâmetro aqui, da função menu, é o título. Não vai ser fácil assim, não. Olha só o dilema. Eu tô com uma linha aqui, lindíssima, que foi a sugestão do Adonai, né? E a gente acabou aplicando. Que eu já defino uma variável e na definição dessa variável, caso eu não passe nada pela linha do comando e pra função, o que ele vai chamar é o menu. Isso aqui ficou perfeito. Adorei essa solução que o Adonai sugeriu. Eu só preciso ver agora, porque quando eu apenas chamava o show menu notes em qualquer outro ponto, eu tinha uma flexibilidade maior pra posicionar títulos. Essas coisas que a gente quer escrever, né? Isso é um exercício de lógica. Aliás, quem não viu ainda o exercício de lógica e matemática, o Cretil soltou... Foi ontem de noite ou foi hoje que você soltou aquela solução lá, Cretil? Fala daquela solução. Claro. Enquanto eu penso aqui. Do matemático lá? Ah, eu vi lá. Do matemático. Ah, eu fiz lá. Tá muito legal. O desafio tinha sido feito na minha última aula, semana passada, de tirar dúvidas, né? Mas aí na aula de ontem de tirar dúvidas, eu resolvi fazer de novo o desafio e já em seguida dar a resposta, sugerindo pra pessoa que fosse assistir só esse trecho, né? Porque eu recortei isso da aula toda de tirar dúvidas, eu recortei só esse trechinho aí, né? Aí eu passo o problema e depois de passar o problema, sugiro que a pessoa dê uma pausa, né? Pra não ver a solução, senão tem graça, né? Eu fiz lá. Conseguiu? Fiz. Ah, que bom. Você chegou à conclusão, então? Comprou que cheguei. Antes da... É, não, ali eu parei. Quando ele falou para o vídeo, aí eu consegui, porque ali uma das coisas que é pra matar ali é justamente aquela onde a gente vai encontrar aquela soma, né? Onde tem os dois valores iguais, né? Que é onde ainda se mantém a dúvida. Exato. E... Só um sentimento. Esses... Esses... A gente continuou falando que vai me atrapalhar? Não, pode continuar contando a história aí. O pessoal está vendo o digital. O meu pai que me passou esse problema há alguns anos atrás, assim, poucos, né? Quando eu tinha 15, mais ou menos. Mas ele é surpreendente, né? Porque como assim o número daquela casa que eu não sei qual é, né? E como assim mais velho toca piano? O que é que tem a ver isso? É pegadinha, né? É curioso, né? Então, é por isso que eu dei aquela dica lá de que falta de informação também é informação. A gente pode obter uma informação justamente porque, com a presunção de que o matemático saberia resolver, se possível fosse, né? E o Blau parece que já resolveu a questão ali, né? Já. Enquanto a gente falava... Eu só não lembrava se aqui era o momento onde eu teria que testar se foi passado um parâmetro, né? Se eu passei pela linha do comando o que deletar? Ou se era quando não tinha passado? Então, por isso que o primeiro teste foi com o operador de encadeamento condicional EE, né? Os dois ex-comerciais. E depois que eu vi que não, era nessa situação que eu precisava da linha, aí eu coloquei o OU. Então, ficou legalzinho aqui. Essa linha aqui, ela é desenhada condicionalmente à situação de receber ou não um argumento. Mas pode continuar aí, Cretinho. Enquanto isso, eu vou colocando comentários aqui. Esse tipo de solução, eu prevejo que daqui mais pra frente vai ter uma refatoração. É... É só o feeling, né? Porque, por exemplo, eu posso fazer uma função para exibir a linha desejada. Isso aqui pode estar numa função. Isso, inclusive, com o drawline. Então, aqui haveria essa decisão e tudo mais, né? Aqui em cima está muito bom para mudar. Eu realmente gostei dessa solução. E vale a pena a gente fixar aqui como uma dica, né? Eu queria uma função ternária. Isso aqui ainda não é bem uma função ternária. Porque o primeiro termo aqui, eu não posso definir o que é. Ele, na verdade, é apenas um teste e um resultado. Uma função ternária seria o teste, certo? O que acontece se sim e o que acontece se não. Aqui, eu só tenho uma condição, de fato. Isso aqui existe, se não, é isso daqui. Não, mas eu acho que está ótimo. Isso aqui vale como dica, né? Vale aquelas dicas que a gente fica postando, às vezes, lá no grupo, né? Isso aqui é... Digna de Alfarrab, né? Digna de Alfarrab. Então, só estou separando aqui. Por enquanto, eu vou colocar aqui que é título, né? Só para eu lembrar do que é isso depois. Tá? Lembrando que esse tipo de comentário, assim, ó. Título. Sair-se-stal. Exibir linha. Quando o código está muito legível, isso aqui é até dispensável. Mas ainda é mais interessante esse tipo de comentário, onde você explica o que está sendo feito no bloco de código abaixo, do que aquele... Lembra que teve um comentário sobre tudo? Fixe-me. Eu não consegui nada melhor do que isso. Veja o que você pode fazer aí, sabe? Esse tipo de coisa não é lugar... O código não é lugar para fazer esse tipo de comentário, tá? Enfim. Porque se você precisa comentar alguma coisa desse tipo, é porque você... Na verdade, o que você tem que fazer não é comentar, é resolver. É resolver o problema. Tá? Então, essa é mais ou menos a linha que eu sigo. Por isso que eu falei, ah, que eu não gosto muito desse negócio de tudo. Fixe-me. A não ser que seja aqui, enquanto eu estou trabalhando. Para deixar para depois, isso não resolve muito. Na minha cabeça... É que tem programador que gosta de fazer humor também no código. É, tem sim. Isso eu acho bacana. Acho divertido. A brincadeira eu acho legal, né? Mas explicar por que não conseguiu e tal é outra história. Tem uma... Como é que é o nome do tio Ben, né? Que é um programador famoso aí, que faz palestras e fala sobre esse negócio de... Eu esqueci o nome da técnica, das técnicas que ele defende. Acho que é tio Ben o nome dele. Deixa eu ver se tem alguém aqui vendo o nosso elemento, acompanhando no elemento, com o que pode comentar. É o Uncle Ben. É, mas ele fala isso aí de código limpo, né? Clean Code, é isso. É o Clean Code. Ele faz umas piadas em relação a essas coisas de comentários também. Bom. Eu acho que não precisamos mais brincar com o deletar notas, por enquanto, e nem com o menu. Tá? E nem com o menu. Talvez, mais pra frente, se ficar provado que a gente precisa passar mais parâmetros pro menu, talvez eu tenha que mexer aqui embaixo. Mas, por enquanto, o primeiro parâmetro do menu será sempre o Prompt. Tá? Legal. Vamos fazer alguma coisa agora para... Uma outra forma de listar notas. Que foi outra sugestão sua, né? Porque, por enquanto, a gente só está com esse list notes aqui, ó. Agora, eu já não vou mais chamar o teste do Del. Aí, não faz nada com ou sem. Aqui, ó. E aqui não cabe título, né? Isso aí é a apresentação que eu quero no final. Eu quero que mostre assim pra mim no meu terminal. Tá? Agora, eu quero uma outra mais simples, seguindo até a ideia do... Do Cretier ontem, que não mostra nem da teora. É apenas um número pra gente se orientar e a nota em si. A lista. Apenas uma lista de notas. Tá? E eu vou pra isso destruir essa função list notes, porque não é ela que está sendo usada pra isso. Eu já estou aqui com a função... Onde que está o... Ah, não. É o list notes mesmo. O que eu vou tirar é o... Get notes. É. O que eu vou tirar é o get notes, que fazia isso antes. Tá? Ó, dúvida cruel. Isso daqui eu vou tirar. Eu não estou usando. Não vou usar mais. É... Pro pessoal que está acompanhando aí também, desde ontem, essas marquinhas aqui, olha, são as marquinhas do git. Pra quem fala que o Dini não serve como IDE, olha aqui, ó. É... O vermelho significa coisas que foram removidas. Eu aponto aqui pra ele, deixo parado. É só parar com o mouse e daqui a pouco aparei. Ele mostra o que eu removi do arquivo. Olha que legal. Aqui no verde, ele provavelmente não vai mostrar nada, porque eu estou incluindo coisas. E aqui no laranja, ele mostra o que foi alterado, o que era antes e o que eu tenho agora. Ele faz um diff, né, que a gente chama, né, um diff das modificações, né, do arquivo atual pra versão que está no git. Isso aqui só habilita quando você está trabalhando dentro de um repositório git, que eu estou fazendo isso. Eu estou trabalhando com o arquivo que está nesse repositório aqui, que é n2, né, tui-tools, que é n2, do ramo, do branch main, né. Então, essas indicações são muito úteis. Olha o que eu removi aqui, ó. Vamos ver o que eu removi. Least notes, que estava aqui erroneamente. Era pra estar aqui embaixo, tá. Que tal o list notes, ele mostrar pra gente o resultado de acordo com o parâmetro também. É uma função só, ela resolve isso. A forma, vamos dizer assim, completa seria essa e a forma simplificada seria através de indicação de uma flag qualquer, né, de um argumento. A gente pode fazer assim. Só que a gente vai ter que mexer no awk. É aqui que está sendo gerada essa lista. Inclusive com as cores e tudo, né, o código das cores aqui, ó. 35 aqui no meu sai violeta, né. E isso aqui é pra resetar a cor. Esse 0M aqui significa resetar a formatação. Qualquer formatação, itálico, negrito, cor, enfim, você reseta tudo. Vamos ver como a gente pode passar isso. Aqui eu tenho... O primeiro é o número do registro, fica. O que eu vou decidir se vou passar ou não, está, na verdade, aqui, né, que é o... O número do registro é tal. Beleza. O segundo, acho que tem coisa demais. O que é esse D? D igual a cifra 1. Ah, sim, é a data. Tá? É a data. Ok? E o que restou da nota? Na verdade, o que eu fiz aqui, vamos entender essa linha do... Aliás, o Cretil, né, que gostou pra caramba do curso lá de AWK, que está gratuito lá no debxp.org, pra quem quiser estudar. Você consegue analisar essa linha do AWK pra gente, ou Cretil? Você está querendo me botar em... Não, a gente ajuda, a gente ajuda. Só pra não ficar só eu falando, dá tempo de eu tomar um café, sabe essas coisas? Deixa eu marcar pro pessoal aqui, ó. Ajuda aí, Altair. Vamos lá. Ajuda aí, Altair, tá fugindo do AWK. Não. Esse parâmetro menos V, né, é pra passar uma variável do Shell pra o... Para o AWK. Para o AWK, né? Exatamente. Então, essa parte já tá aí, né? O código do AWK, efetivamente, começa somente a partir da primeira, aspas simples ali, né? E termina na última, aspas simples, lá na linha onde tá indicando o qnfile, que é o arquivo que efetivamente vai ser processado pelo AWK, né? Aí depois... Vamos lá. D igual... Usa uma função gsub aí, que faz a substituição, né? Depois aqui vai imprimir um código que vai mexer nas cores. Deixa eu ver o que faz. Só um detalhe aqui, ó. Tô lendo primeiro. Isso que eu marquei, D igual a cifrão, cifrão igual ao string vazia, é o macete, tá? É o macete que talvez tenha até uma forma mais interessante. Até pra ficar mais claro que se trata de um conjunto de coisas, até poderei colocar assim, né? Numa mesma linha, pra dar... O macete é eufemismo pra gambiarra, né? É. É que é o seguinte, qual é o problema aqui da nossa linha? Vamos mostrar o arquivo. O arquivo onde ele está. Aqui, notice. Repara que a primeira coluna, eu tenho uma string sem espaços, que corresponde à data e hora. E eu quero utilizar essa data e hora como título, naquela exibição mais completa, né? Só que se eu fizer isso utilizando o título e depois mandando imprimir todo o registro com o cifrão zero, vai duplicar. Então... Aí tá pegando só o campo 1, né? Então eu pego o campo 1, indico que agora o campo 1 é uma string vazia, o que sobrou no restante do registro vai continuar em cifrão zero. Então, no caso, é só a nota, né? Porque a nota também contém espaços. E a gente está usando apenas o primeiro espaço pra delimitar a data e hora do restante da nota. Então, esse macete é pra gente eliminar o primeiro campo. Salva numa variável e depois zera esse primeiro campo. Eu acho até que você fez um exemplo desse no curso, se não me falha. Agora, você tira um delay. Dá pra fazer com qualquer campo, tá? Não é só o cifrão 1, dá pra fazer com qualquer campo. Você está tirando o primeiro pra poder, quando imprimir cifrão zero lá, não pegar ele duplicado. Isso. Mas você vai precisar dele novamente? Vou, vou precisar dele. Por que você fala assim que eu vou salvar? Aqui, ó. Porque, qual é o resultado final disso? Eu vou sair daqui do arquivo. O resultado final é, eu tenho o número do registro, tá certo? Que é o NR, seguido de data e hora, que é o D. Certo. Certo. E abaixo disso, eu quero a nota. Ah, tá. Quebrou aí a impressão, né? Exatamente. Até porque, aqui ó, fica meio difícil de visualizar, mas esse primeiro aqui, o percentual D, é o número do registro. É o número. É, dá pra ver que é o número aí. Esse percentual S é a data e hora. É o seguinte aí. E eles estão sendo formatados com cores, né? E depois disso, veio uma quebra de linha aqui e agora vem a nota e outra quebra de linha. Certo. Então, essa é a ideia dessa nossa apresentação. Pra não ter problema com os outros campos, né? É. Adivindos da... Porque eu acho que é importante saber que, como tem vários espaços, né? O AWK vai entender vários campos, né? É. Exatamente. E a gente não quer a separação em campos dos espaços das notas, né? Exatamente. Exatamente. A menos que eu poderia poupar esse trabalho se eu fizesse aqui no meu Keynotes o registro da seguinte forma. Data e hora, aí eu coloco pontos vírgula ou dois pontos ou essa barra aqui do pipe, né? Eu tenho uma preferência pelo CSV, né? Então, seria uma vírgula? Poderia ser. Mas aí, eu teria um problema porque a nota pode conter vírgula. Pode ter vírgula. Entendeu? É verdade. Aí é complicado. Teria que achar um carácter bem mais estranho aí. É. Por isso que nessas horas o pipe é bastante usado. Mas também não é o melhor, não, né? Tudo depende muito do que você está fazendo. É. É por isso que é muito usado no CSV, né? Aspas e vírgula. Sim. Então, a vírgula que está dentro de uma aspas e fecha aspas, ela não é entendida como separação de campos. Sim. No CSV, você faz isso, né? O problema é que, para o AWK, se aqui tiver uma nota vírgula rápida, independente das aspas... É que o AWK não vai enxergar isso. Isso. Mas seria uma ótima e evitaria esse problema e talvez nos desse flexibilidade para fazer mais coisas se a nota fosse gerada dessa forma, hein? A menos que você resolva usar pipe na nota, né? Na nota. Mas, de qualquer forma, pelo menos o campo 1... É, eu não... É, eu acho que dá para a gente pode ser. Inclusive, porque quando for fazer a parte do menu, a parte das funções para incluir uma nota, tem que fazer uma checagem da existência desse carácter que vem a ser usado aí, né? Pois é. A gente pode fazer uma substituição, né? Mas, enfim... Eu vou... Problema para mais para a versão 0.2. Aliás, a versão 0.3, né? Porque essa aqui já é a 0.2. Opa, então... O lance da versão 0.3, e eu vou repetir aqui, é que ela está lá no Codeberg, o link está aí na descrição do vídeo, está nas várias divulgações que a gente fez dessa live de hoje, para que vocês façam o seu pull request, né? Lá no repositório, ou abram uma issue lá no repositório, comentando, olha, se fizer dessa forma, se não é mais interessante e tal, aí vocês mostram o código, a gente conversa, discute, é para gerar discussão. Isso aqui, gente, é o tipo de coisa que a gente faz com o pé nas costas, sabe? Faz logo, vai fazer outra coisa da vida, entendeu? E a importância que a gente dá a esses pequenos detalhes, não é porque eles são importantes por si só. Eles são importantes como assunto, aqui no nosso contexto, onde a gente está aprendendo a programar em Shell, em AWS... É, fica muito claro que isso não é uma monitoração e vigilância do trabalho de um programador no seu dia a dia, né? Isso é uma aula, né? também disfarçada de dojo, né? Ou coisa parecida. Esse é uma aula... Dojo... Esse é uma aula onde os professores são os participantes, né? Todos nós aqui estamos ensinando, gravando, registrando esses vídeos, essas lives, para quem vier depois, ter ideias também, descobrir caminhos e também encontrar forma de se orientar. Essa é a ideia. Porque o aprendizado sempre é um processo individual, parte da gente o aprendizado, né? O professor, no máximo, é um facilitador disso, alguém que acompanha você, dá uma dica aqui, outra ali... É, infelizmente, em muitos casos, um atrapalhador, né? E em muitos casos, um atrapalhador, né? Mas, enfim... Eu vou manter a ideia original, Cretil e Altair. Gente, tudo bem? Sim. E vou tentar contornar isso, para a gente poder incluir um parâmetro e ter uma listagem resumida. E tudo me diz que a gente vai ter que decidir se esse D aqui será realmente cifrão 1, ou se a gente vai fazer essa atribuição mesmo, né? Ou simplesmente vai colocar cifrão 1, de fato, como uma string vazia, né? É, eu acho que vai ter problema mesmo, num dado momento. Porque, por exemplo, assim... Eu já sei. O FliSol vai ser no dia 24, barra 32, barra isso, barra aqui. A gente vai ter problema depois lá na frente, não vai? Se tiver que colocar uma data na... Não, não. Na própria nota, não? Não, porque essa data aqui vai ser uma string só e é a primeira coluna. A gente vai determinar que aquela é aquela por ser a primeira coluna. Ponto. O que tiver na nota depois é indiferente. Por exemplo... É que a gente não está nem verificando data e hora mesmo, né? Mas se eu puser aqui... Nota rápida é que não falta em... E vai ser assim, ó... 20 do maio de 2021. Tá? Eu botei a vírgula em vez de em... Tá? Isso daqui não vai fazer a menor diferença. Porque o que me interessa é a primeira coluna dessa linha. Tudo que vier depois desse espaço é nota. Entendeu? Entendi. Então, não vai ter conflito algum aqui. E essa GSUB aqui... Algum de vocês lembra de ter lido... De ter lido como ela funciona e tem ideia... Faz alguma ideia de por que eu fiz esse GSUB aqui? Essa função interna do AWK, GSUB? Começando por espaço ou tab, né? Isso! Pelo menos um, né? Substitui por... Um ou mais... Vai substituir por... Vírgula... Vai substituir por... Por nada. String vazia. E aí, alterando quem? Cifrão zero. Que é o registro inteiro, né? O que sobrou depois de eu eliminar o primeiro campo. E essa vírgula aí? Porque quando eu transformei cifrão um... O campo um em uma string vazia, na verdade, sobrou esse bendito espaço aqui. E o AWK vai considerar isso ainda parte do... Enfim, do registro. Talvez não do campo, mas do registro, já que eu estou usando o cifrão zero. Aí ia ficar esse espaço aí. Exatamente. Ele continua. Na hora que fosse imprimir na outra linha, ele ia ficar deslocado, né? Exatamente. Então, é por isso que eu estou tirando esse espaço aqui inicial, tá? E é uma coisa engraçada. Eu acho que o Cretion andou fazendo bastante experimentos. Ele pode até dar o testemunho dele, a impressão dele sobre isso. A gente utiliza o AWK em situações, assim, de soluções muito rápidas, né? E ele é muito econômico. Você abusa dele, você coloca para ele executar funções, executar uma série de coisas. E, ainda assim, o bendito é rápido e pelo tempo que ele é usado, né? Que são frações de segundo. Você não tem ali, de fato, um consumo de recurso de memória, de processamento, de acesso a dívidas que você realmente leve em consideração. A não ser que você esteja processando, o quê? Tem milhares de linhas e, às vezes, acontece isso. Milhões, viu? Porque milhares, acho que não conseguem nem perceber qualquer tipo de... Ele é muito rápido. É muito rápido, muito eficiente, muito econômico. Então, dá para a gente abusar aqui dentro da lógica e fazer o que precisar ser feito. Bom, beleza. Agora, vamos à dúvida. A dúvida é, eu quero condicionar isso à existência de uma opção. A opção seria... Vamos condicionar onde e passar como. Vamos passar a segunda variável. Vamos chamar de f, tá? Igual... Aí, no caso, vai ser o outro cifrão 1, né? Mas vai ser o cifrão 1 e nem precisa ser entreacho, porque eu quero forçar a ser apenas a primeira palavra mesmo, passada para a função, né? E cifrão 1 será... Ah, eu acho que é obrigatório aqui. Depois eu confirmo isso, mas... Aqui é de full, né? A versão normal não teria full. Certo? Não teria toda... Vamos voltar à exibição lá para vocês saberem do que eu estou falando, né? É mais fácil. Não teria essas linhas, não seria tudo. Seria apenas um número. A full é essa, né? Mas a normal seria apenas um número e a nota. Sem data. Certo? Sim. Beleza. E isso vai ajudar a gente aqui depois, nessa segunda função aqui, ó. Show menu notes. A gente pode usar essa função para gerar o menu. Olha só. Eu não precisaria, talvez, de fazer isso. É a cento e... É a do printf aí que vai ter que mudar, né? É. Ou a do printf ou a do próprio... É, é a do printf. O que a gente pode fazer aqui... Aí também é curioso, porque às vezes tem duas formas de resolver esse tipo de coisa quando a gente precisa ter dois comportamentos, né? Um é duplicar coisas, né? Faz uma condição. Na condição, digamos, verdadeira e falsa. Na condição verdadeira tem um printf completo do que acontece na condição verdadeira. E depois, na condição falsa, tem um printf completo, inclusive com partes que fariam parte do outro printf, só para a condição de falso. Essa é uma forma de resolver esse tipo de problema. E tem outros problemas que fazem. Eu imprimo alguma coisa que é igual, seja falso ou verdadeiro, e só ponho na condição falso ou verdadeiro, só aquilo que é diferente. E aí é o que eu vou fazer agora. Olha só. Eu não preciso fazer esse printf de uma tacada só. Não é verdade? Eu posso fazer a primeira parte que vem até aqui, por exemplo. Eu posso fazer a segunda parte, deixa eu tirar o O dali, né? Que seria isso aqui. Só que essa primeira parte fica para quem? Apenas para a NR. Essa é a parte comum, né, Cretil? Essa é a parte comum. Então, essa parte, essa segunda parte, que contém a data e hora, e, ah, eu também posso fazer isso, a data e hora, aqui. E o outro, printf. Eu prefiro fazer assim, do que colocar um if. Olha só que interessante. Depois do... Isso. Aqui está certo. Nessa última parte, vamos ver o que eu faço na primeira parte. Na primeira parte, eu ligo a cor, tá? Eu posso manter essa ideia da cor mesmo para uma lista simples. Não, não quero manter a ideia da cor. Eu acho que eu vou até tirar a ideia da cor. Vou simplificar ainda mais. Mas o máximo que eu vou fazer é... Isso daqui. Certo. Percentual D. Está faltando coisa ali. Deixa eu ver o que eu mudei aqui. O dif para mostrar o que eu mudei. Ah, está certinho. Está certinho. Está certinho. Enfim. Por que eu estou fazendo isso, eu vou explicar já já. Tá? Eu estou tirando a ideia da cor. Eu estou abandonando essa ideia. Isso aí veio do script anterior, né? Esse barra N pode ficar aqui. Porque se ele não for executado, a gente não vai ter barra N. Certo? Aqui é vírgula D e aqui é vírgula Cifrão 0. Ficou muito mais claro dessa forma. A gente tem as três linhas, né? O que eu quero é o seguinte. Se não tiver esse D aqui para imprimir, então, né? Você não acha bom testar antes de implementar essa... Eu já estou visualizando aqui, na verdade, tá? Ah, então, pronto. Eu já consigo visualizar, sim, o que está acontecendo. Mas eu vou fazer aqui. Primeiro, deixa eu concluir. F... Opa, F... Vou colocar aqui, F igual a... A gente pode até usar o número 1, né? Porque aqui pode ser numérico... Não, pode ser a palavra full. Tá? Então, é string full. Tá? Aí eu imprimo isso. Certo? Se não for full, aqui a variável F. Se não vier escrita a palavra full, Qualquer outra coisa ou nada, O que acontece é que isso não é impresso E eu parto direto para a terceira linha aqui. Tá? É um teste. Esse é um teste que é feito. Não tem... E pode escrever numa linha só, o if e tal. Não fica aquele espaguete que a gente fala, né? Isso aqui equivale a fazer lá no Shell, isso daqui, né? Isso. Seria basicamente o equivalente disso. É que esse da WK só tem o if, né? Só tem o if mesmo. Só tem o if aí e a... O comando depois. Exato. Então, aqui é totalmente sequencial o negócio. A nossa dúvida é se isso aqui vai funcionar direitinho e tal. Vamos fazer o teste ali embaixo agora. Eu acho que já tá... Eu acho que eu não esqueci de nada. Ó, list notes sem nada, tá certo? É a única coisa que o nosso script executa até agora. Sem nada, ele tá mandando o full ali, porque eu tô fazendo o drawline, tá vendo? Mas já funcionou. Parece o full, mas não é, porque eu não tenho a data e hora e a quebra de linha. Agora, eu tô escrevendo aqui, ó, full na chamada da função. Pena que tá lá embaixo. Deixa eu dar uns... Dar uns enter aqui pra subir. Tá? Eu tô mudando aqui o full. Ok? Sim. Salvei. E agora eu tenho forma completa. Show de bola, né? Perfeito. Inclusive, eu posso até me dar ao luxo de fazer algumas coisinhas aqui. Agora que tá resolvida a coisa, vamos pensar em cor. Por que que eu não quero cor? Deixa eu explicar, né? Por que que eu não quero cor quando eu fizer a exibição normal, né? Se eu estiver passando isso pra um outro comando, essa lista, Inclusive, eu vou ter que tirar essas linhas aqui, tá? Porque não é a separação com linhas. Se eu estiver passando essa lista pra um AWK, alguma coisa, e quiser fazer filtragem, esses caracteres de cores que eu tô colocando ali vão entrar, vão ser detectados e vão atrapalhar a leitura do programa seguinte pra que eu passe essa saída por pipe, por exemplo, tá? Aliás, é um crime. Acho que foi o que? Foi o River? Eu não lembro quem foi. Foi que tava tendo problemas com um programa feito em Python, que colorizava dessa forma também as saídas. E no final das contas, a gente tinha... Ele tava tendo dificuldade de capturar justamente essas linhas por causa dos caracteres de definição de cor. É preciso, especialmente no espírito Kiss, do Únicos, né? É. E outros princípios, separar o que é dado e o que é a apresentação do dado. Exatamente. Então, como nessa versão, sem o full, sem o parâmetro full, sem a flag full, chame como quiser, se ela não tiver passada, a gente quer dados, a gente não quer decoração, não quer apresentação. Tem alguns programas que eu já vi código em que, se a chamada dele, se ele for chamado, o dado vier do pipe, ele tem um comportamento. Tem um comportamento diferente. Se vier pela linha de comando, ele tem outro comportamento. Exatamente. Como aqui a gente não vai fazer esse tipo de previsão e a proposta do programa ser realmente simples, eu não vou implementar isso. Mas não estou fechando, tá? Vai lá no Codeberg, apresenta a sua issue e apresenta o seu pull request, explica pra gente, porque ali é mais um ambiente de aprendizado e a gente vai estudar a sua ideia e vai fazer junto ali uma... Não, não dei ideia nenhuma, não. Eu só comentei que já vi esse tipo de coisa. Não, não estou falando você, o pessoal que está ouvindo aí, né? Ah, bom. O pessoal que está ouvindo, chega lá e implementa, fique à vontade, porque essa é a ideia, tá? Bom, faltou uma coisa aqui que era dessa impressão da linha aqui, e aqui, tá? Aqui, nesse echo line, e que eu só fiz echo line porque eu já tinha definido essa variável aqui antes, chamando a função drawLine para utilizar aqui na criação da variável L para o AWK. Porque eu faço aqui a impressão depois, printL. O que eu estou pensando seriamente em fazer é simplesmente descartar isso e vocês vão entender por quê. E aí a gente já tem liberdade até para mexer no drawLine depois se precisar. E aqui também, ó. Deixa eu salvar. Ó, nota do jeito normal. E mudando ali embaixo. Cadê o cursor que sumiu? Ah, já está lá embaixo, ó. Full. Tá? Aqui, o que a gente precisa é ter uma quebra de linha, né? Essa quebra de linha, ela é necessária. Deixa eu só mudar aqui. Cadê ele? Aqui é o Dell ainda. Deixa eu fechar essas funções que eu não estou usando, né? Show Notes. Essa que eu estou usando. Print Note, drawLine, Dell Notes. Eu não preciso ver. Assim fica muito mais fácil, né? para a gente se achar. Isso aí é para ficar dando espetáculo da interface que está usando, né? É, é. Inclusive, para falar assim, ó. Para que aquela porcaria do VS Code proprietário, aquele lixo proprietário do VS Code? Você tem isso aqui. Não precisa ficar usando lixo proprietário, não. Está aqui, ó. Deixa eu ver onde que a gente pode botar essa quebra de linha. Vamos lá, Cretil. Está aqui, ó. se for Full. Depois, né? Porque não é embaixo? De qualquer jeito vai ser depois da última linha? É... Assim, não. No último Print F, não? Não. Eu quero ter uma separação entre as notas com a visão Full, sabe? Eu quero realmente... Ah, entendi. Uma separação. Se não for com a linha, que pode ser com a linha também, eu poderia manter a ideia do... Do lado... De ter a variável e ainda ter a linha. Só que eu não queria fazer uma segunda condicional ali, né? Repetir esse IF, F igual a Full para fazer um outro teste para saber se eu vou colocar ou não essa linha. Então, mas nessa terceira impressão aí, uma quebra de linha... Porque de qualquer jeito, essa terceira vai ser impressa, certo? A quebra de linha nela não vai resolver? Não, não vai. Eu vou colocar aqui o que eu falei para ilustrar para quem não conseguiu visualizar. Porque às vezes eu falo assim, eu acho que todo mundo está visualizando, né? Eu posso repetir aqui o teste, tá? Não há nada de errado nisso. Eu poderia fazer aqui um print L, né? Voltei aqui a variável line, tá? Eu voltei com ela aqui. Sim. Ah, tá. Tá? Eu só não vou colocar essa primeira. Essa aqui que eu não preciso. Isso aqui veio no... Veio no Ctrl Z, no Andul. Deixa eu salvar. Ó, eu não estou em Full, tá certo? Isso está corretíssimo. É exatamente o que eu quero que aconteça. O Clear aqui também, repara que é só nos meus testes para não ficar toda hora limpando o terminal, tá gente? Isso aqui também não é legal de ter. Tá? Agora, se eu colocar a List Notes Full, tá? Salvei. Eu quero a separação. A separação sim, eu quero. Tá? Entendi. Outra forma. Outra forma da gente... porque seriam os três testes da mesma coisa. Aqui, aqui e talvez até aquele... aquele... Eco Full aqui, né? Ou... Nem ali eu faria direto aqui. Já estou com a variável. Seria de novo essa mesma linha, ó. Ah, não. Aqui não pode porque seria... Toda vez ele faria isso. Tem que ser antes do... Ou aqui... Desculpe. Desculpe, desculpe. Ctrl Z. Não é isso. Ou assim... Ou tornando o meu código ainda mais complicado, né? Begin... Que só faz uma vez antes de ler. Ah, sim. Né? Tab. Agora complicou ali a minha... A minha... Aí... Nessas horas que eu não gosto desses preenchimentos automáticos e tal. Enfim. Teria o Begin, né? E depois... Sim. O... O genérico aqui. A regra geral, né? Certo. Eu estou usando duas regras. Certo? Aí... Essa linha vai ser impressa apenas no início. Vamos salvar e testar isso aqui logo. Vê se... Ó. Tá vendo? A linha é impressa logo no início e não é repetida. Isso no Full. Agora... Sem o Full... Aqui, ó. Sem o Full... Fica perfeito. Agora... Tem um jeito que a gente pode resumir isso. Né? A gente pode resumir isso daqui. A gente pode reatribuir L a nada. A gente pode reatribuir L a nada. Eu estava pensando em utilizar isso daqui. Print F e tal, tal, tal. O que é para fazer o Print F seria, no caso, o D ou o L. Né? Eu vou... Eu vou pegar um cafezinho que nicotina... Nicotina não. cafeína. Nicotina também. Mas cafeína, nicotina, essas inas às vezes ajudam ao pensamento fluido. aliás, deixa eu ver se alguém lá no Element está acompanhando a gente. E não, o pessoal do Element hoje tirou férias. Element não, do Matrix tirou férias. O Altair está lá com a gente também aqui no Odyssey, está com a gente na Matrix e está com a gente no JITSE. No JITSE, está acompanhando aqui. É legal. Vamos só resolver esse probleminha aqui e a gente já encerra também. Não precisa ficar também horas e horas fazendo isso, né? O que eu vou fazer? If F igual a Full, o L já foi definido, certo? Sim. Se for igual a Full, eu não preciso fazer nada. Mas se for diferente de Full, eu posso dizer que L é igual a isso. Pode ser, né? Né? Aí, aqui, em vez de fazer o Print L, né? Não, mas ele está definido ali onde? Ó, eu posso fazer um Print F. Olha só o que eu vou fazer. S barra N L. Correto? Sim. Se isso aqui for Full, o L vai ser o que está definido. Tá certo? Tá. Se não for Full, ele volta e continua zerado. Sim. Ou então, nem preciso testar. Olha só. No caso aqui, não, 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 não. É, eu não preciso fazer esse teste aqui. Eu simplesmente não preciso fazer, porque se ele for vazio, ele vai imprimir vazio. Ah, não, ele vai imprimir. Vazio. Não. Aí tem o problema da quebra de linha. Ah, tá. Tá? Por isso que antes estava Print L. a gente vai quebrando a cabeça e vai descobrir. Então, isso aqui já não vai adiantar. Tá. Aqui, tudo bem. Print F. Isso é o tipo de coisa que viria na forma de uma função, né? Pra gente, quando a gente tem coisa repetitiva, a gente faz função. uma outra forma de trabalhar isso. Eu não quero os três ifs. Eu encasquetei com isso. A gente pode definir tudo de uma vez. L igual a L quebra de linha. E o outro é D, né? Aqui isso a gente define também. A gente pode fazer esse teste. Ah, não. Isso aqui é cada registro. Não posso mudar ali. Mas esse aqui já fica resolvido. E o que eu faço aqui, independente de qualquer coisa, é um Print F L. Isso deve resolver. Sem a quebra? Uhum. Assim como resolve aqui embaixo, ó. Print F L Ok? L de linha. Ou seja, se for igual a Full, o L é aquilo que for passado ali pelo Line, né? Pela... Ah, tá. Não, a quebra de linha já tá ali em cima, tá? Exatamente. Só pra... Porque aí eu tenho um terceiro Print F aqui que só precisa imprimir o restante do registro. Não é verdade? Sim. Então. Aí, eu tô... Isso eu tenho que testar invariavelmente pela... Pela... Aliás, aqui também como só tenho uma... Uma... Uma instrução a executar, não preciso dessas chaves, né? Nada disso aqui. Tá? Não preciso disso. Certo? Aqui é a mesma coisa, mas esse aqui eu acho que eu não vou poder me esquivar dele. Esse não tem como me esquivar, pelo menos eu não consigo pensar numa forma prática de fazer isso e sem tomar o tempo demais aqui da gente na conversa, a gente não seguir adiante. Mas me parece que tá razoável também. É, pra mim tá acendendo um alerta que você comentou numa aula da complexidade alertar, né? E normalmente quando é assim a gente tem uma solução extra fácil, ultra fácil e a gente não enxerga. É, o que me veio à cabeça aqui era eventualmente colocar essa... esse condicional não dentro do AWK, mas no próprio list notes, quem sabe? assim, do primeiro. Não sei se é a melhor solução ou nada, mas... É que de certa forma já tá. Já tá, porque se não tiver nada aqui, o F é vazio, né? Mas o problema da gente não é mais com o F, o L, a linha. Porque a linha, se você observar, tá resolvido. Eu fiz um único teste e em decorrência desse teste eu tô colocando as linhas aqui. Eu queria aproveitar esse primeiro teste e já decidir o que fazer com a exibição da data. O que fazer com essa exibição aqui? Já que ela é lida linha a linha, ou seja, não acontece no começo aqui, né? Mas aqui já tá testado. Ah! eu posso definir que D aqui, ó. D vamos ver se isso funciona. D também é vazio. Mas aí de qualquer forma se eu puder passar aqui, o que eu queria fazer é apenas isso, tá? Sendo que D seria vazio ou D barra N. Entendeu? o problema é que eu redefino aqui o D, né? D igual a cifra 1 ao campo 1. Entendeu a ideia? Isso aqui não funciona, tá? Eu só coloquei pra ilustrar o que eu tô dizendo. Isso aqui é... Isso aqui ainda é... Pera instantinho. Eu acho que isso vai gerar pra gente... Deixa eu só fazer uma consulta aqui rápida. Eu tô consultando o manual, tá, gente? Só essas horas vale a pena ver se a gente não tem uma solução mais rápida, ó. É... Hum... Eu acho que tem também essa solução. Ahá! Vamos lá. Tem. Ó, não é a solução mais bonita do mundo. dava pra resolver... Quer dizer que não é feio consultar manual. Exatamente. Não é feio o programador experiente consultar o manual. É, o programador experiente é aquele que sabe consultar o manual, sabe o que procurar no manual. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. E aí, nesse caso, o printf aqui, vai precisar ficar entre parênteses, tá, gente? E eu vou explicar já já o porquê. lembra da nossa, da minha, do meu comentário sobre, inclusive, a sugestão do Adonai sobre operadores ternários? O AWK tem. O AWK tem. A forma da gente utilizar o operador ternário nele é igualzinho em outras linguagens, como C, como o PHP, né? Então, ó, aqui é a ideia. A gente pode até colocar aqui o teste f igual a full, por exemplo, novamente. Não é a solução mais bonita do mundo, mas é uma oportunidade pra falar sobre isso também, né? Aí, a gente, qual seria o valor aqui? O valor seria d, se for igual a full, né? Seria d percentual. E isso aqui não, percentual não, d barra n, entre aspas, tá? Então, qual seria o valor pra ser passado aqui como segundo argumento do printf? Seria d com a quebra de linha, quem é d é a data e hora aqui em cima, né? Com a quebra de linha, se o valor de f for full, tá? Se não, o valor a ser passado daqui pra S é nada. Ok? Isso aqui é o, de fato, um operador ternário. vamos ver se funciona? Se eu fiz certo? Alô? Alguém aí? Tô sim, tá, tamo aqui, tamo aqui. Eu dei uma saidinha e voltei rápido, porque o programador experiente às vezes esquece de deixar o notebook na bateria, né? ligar na energia. Tá certo. Ó, eu vou tentar aqui, eu tô com, sem o full, tá certo? Aqui está sem full. Sim. Ou, tem um probleminha de quebra de linha, então aqui é só quebra de linha. Repetindo. Não, não, isso aqui não é o full, não era pra aparecer nada disso, algo mais está errado. Se eu não tenho o full, não tenho o full aqui, não era pra aparecer. Igual a full, tal, e aqui é só quebra de linha. Mas não era pra aparecer essas linhas aqui. Cadê o L? Aqui. Inclusive, não está pegando o L igual a L. Ele não está pegando isso. Tá? Ele não, executou essa instrução. Se não executou, eu fiz alguma coisa errada aqui no begin que estava funcionando antes. Print F. S. L. E ele não pegou, inclusive, a concatenação. Isso também. Como eu não posso fazer a atribuição ao valor de L aqui, L igual a L e tal, 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 tal. Aí dentro dele não precisa da variável, não, do cifrão, não, né? Ah, tá. L. Não, não, não é isso, não é isso, não é isso. Não. É que eu fiz uma pequena confusão aqui, gente. Ele funcionou, na verdade. O problema é que eu estou imprimindo de qualquer jeito o L, porque eu fiz rapidamente, eu acabei me distraindo, confundindo o L com o próprio F, tá? Então, esse foi o problema. Então, aqui a gente vai ter que rever essa ideia. porque eu só quero imprimir mesmo assim. Eu imprimo a primeira linha, tal. Porque a gente cai no mesmo problema de fazer operador ternário, de novo, né? F igual a FULL, aqui, ó. L igual a... L igual a nada. Tá? Então, estamos encrencados de novo com isso. Aqui continua sendo essa a ideia, porque a gente tem que imprimir ou não é o L, né? Não resolvemos. Na verdade, a gente usou uma outra solução, mas não conseguimos resolver ainda a questão aqui. Tá? Só para ver que está dando certo agora. Essa... Aqui ele pegou data e hora, uma nota rápida, e eu não estou no FULL. Ele não está fazendo o teste da forma que eu imaginei que era. Então, aqui não está certo. Algo errado não está certo. O que que está errado aqui? Isso aqui é uma... É uma operação só. Isso. Se vocês estiverem enxergando onde eu estou fazendo errado, vocês, por favor, me avisem. Tentando ver. Basicamente, o que eu estou vendo aqui é que essa minha operação aqui, ternária, é que está... Não funcionou, né? Não está funcionando. Ela está imprimindo a data e não está imprimindo nem a quebra de linha ali. Ela não está concatenando com a quebra de linha. Só se faltar alguma coisa aqui no operador ternário que eu não vi ainda. Não. talvez eu não possa fazer isso dentro do... É, o que eu tinha imaginado no princípio era fazer dois usos do AWK, né? Um AWK para o full e um AWK sem o full para deixar essa lógica de distinção para o best e não para o AWK. Mas aí, de qualquer forma, para o AWK, a gente ainda teria que passar alguma coisa para ele não filtrar a primeira coluna, entendeu? A gente pensa mais um pouquinho, a gente tem tempo aqui. Vai que o pessoal chega lá no elemento também, dá uma luz. Isso aqui é um quebra-cabeça, né? Tipo a história lá dos dois matemáticos, né? É uma solução que a gente vai encontrar. Se fosse fácil e não desse problema, qualquer um fazia, né? E não precisava de mais nada, né? Eu só... Eu só estou... Acho que eu vou fazer aqui, quer ver, ó. Aqui mesmo. F igual a full aqui já é o operador ternário, tá? O D é igual a cifra 1, né? Que é o... Que é a data e hora com o catenado com a quebra de linha. Caso contrário, o que a gente tem é que o D também é igual a isso, né? De qualquer forma, o 1 vai ter que ser zerado. O primeiro... O primeiro... O primeiro campo tem que ser zerado, né? Tem que ficar vazio de uma forma ou de outra. Tá certo? Sim. Depois eu queria fazer até um teste porque eu acho que dá para juntar essas duas coisas aqui, viu? Tá na minha cabeça que isso aqui pode ser... pode ser juntado. Vamos ver só essa mudancinha aqui se ela surte o efeito que a gente está esperando, ó. Não, não está surtindo o efeito. Ele não está matando o campo 1. Ele não está zerando a data e hora. E também não está... Ah, está colocando quebra de linha. É que o F... Ah, caramba! Olha lá! Ah, 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 ah! Estava zerando. Eu que fui mudando aqui esqueci de colocar as aspas. Porque aqui é a string full que a gente está procurando. Não é uma variável full. Ah lá! Só está quebrando o lugar na hora errada, né? Agora é só questão de pegar a quebra de linha no lugar certo. Então, ó. Não é full. Deixa eu ver onde ele não está quebrando, na verdade. Está certo. Isso é o problema da última string ali que está sendo gerada que eu não coloquei quebra de linha. Essa aqui, ó. Tá? Isso aí tudo bem. Isso aí já já era de se esperar. Tranquilo. Estava funcionando desde antes, ó, Cretil. Eu que não coloquei a variável corretamente. Tá? Faltou. Olha só. No AWK variável não tem cifrão, não tem nada, não tem aspas. Ah, tá. O que acontece é que dentro do AWK tudo que é string tem que vir entre aspas. Tudo. Não tem esse negócio de aspas duplas e aspas simples. As aspas simples elas servem para você iniciar e terminar o programa que você está escrevendo em AWK. As aspas duplas são para toda e qualquer string. Sem exceção. Então, tudo que... Por isso que eu fiz aqui, ó. Cifrão 1 abre e fecha aspas barra N porque barra N é uma string. Sim. Entendeu? A string vazia é uma string. Então, isso tem que ser indicado. Entendeu? Então, tá funcionando. Tá funcionando. Agora, vamos ver o full. Tá funcionando. Tá funcionando. Funciona também perfeitamente. Agora, tá. Tá? Agora, o problema ficou com essa repetição aqui do if. Não sei se eu deixo ou não deixo. Não sei se eu quero trabalhar nisso agora. Talvez tenha... Outro momento. Mas, pra mim, assim, só esquisito. Três vezes o mesmo condicional. É a mesma condicional de qualquer forma. Só que é pra trabalhar com variáveis diferentes, né? Aqui é pra pegar a variável D. Aqui é pra pegar a variável L. Né? E que são duas... São dois valores totalmente diferentes. Tá? O que... Sabe o que funcionaria muito melhor aqui? O loop while, né? Que era a forma que estava aqui, ó. Nessa função que eu tirei, ó. Deixar ela aparecer ali, ó. Isso é o que o loop while fez. E aí não tem encrenca. Não é verdade? Mas eu resolvi fazer com o nosso amigo aqui. O que eu vou fazer aqui é duplicar essa linha. Comentar aqui, ó. Eu quero fazer um teste. Eu quero fazer um teste. É que a gente tem um problema sério com o GSUB porque a primeira... O primeiro argumento dele, o primeiro parâmetro é uma expressão regular. Mas a expressão regular eu não sei se a gente pode expandir uma variável especial como, por exemplo, o número do primeiro campo. Seria um teste interessante. Porque eu posso pegar todo o primeiro campo seguido o espaço e trocar por isso. Por nada. E isso seria o novo valor do registro zero. É claro que nesse momento aqui não vai dar certo. Principalmente se eu tiver com o full, né? Mas se eu tiver sem full talvez dê certo. Mas a gente não sabe se essa expressão regular pode receber variáveis. Eu acredito que não. Vamos ver. Olha lá. Ele não tirou a primeira porque ele simplesmente está procurando o barra aqui talvez, quem sabe, escapando esse cifrão. Não, não muda nada. Tá? Então, isso aqui infelizmente não funciona. Tem que fazer o GSUB mesmo para o que sobrar depois do cifrão 1. Eu queria fazer tudo numa operação só. Entendeu? É assim. Tem que ser desse jeito. Bom. Tá feita a função. Agora é só usar, né? É só usar. Mas eu vou deixar porque a gente pode fazer disso um desafio. Colocar o pessoal aí para também quebrar a cabeça com a gente. Como evitar fazer três vezes esse mesmo teste se o F full mas é requisito do cliente, né? Aquele papo que eu falo às vezes, né? Faz parte da brincadeira a gente resolver isso com a AWK. Porque sem a AWK a gente já tem solução. Eu já sei. Já está no outro script. Isso funciona muito bem. Mas o que adianta fazer um negócio que funciona muito bem e ficar tudo certinho aqui nessa live a gente não quebrar a cabeça a gente não procurar formas de resolver a coisa, né? O que adianta? Então, ó. Entendi. É. Simplesmente mostrar um programa pronto. Não é o caso. O que eu quero é quebra-cabeça agora é eu quero tirar esses três testes do full aqui. Eu tenho um efetivamente dois mesmo usando aqui uma um operador ternário que foi uma oportunidade de mostrar porque eu sabia que tinha mas não lembrava exatamente se era a mesma coisa das outras linguagens e no if não faz a menor diferença tá aqui e aqui é a mesma coisa é o teste da mesma variável em relação a mesmo string e realmente no awk eu já vou adiantando no awk a solução que eu encontraria que eu adotaria aqui já que é o mesmo teste essa coisa talvez fizesse até uma função para exibir alguma coisa entendeu aí eu só mudaria o que essa função exibe aí fica legal função é para isso para você não ter que repetir as coisas entendeu o que também não deixa de fazer o teste a gente está ciente disso mas eu não tenho já vou adiantar também que no begin eu não tenho como manipular algo que só vai ser trabalhado no segundo da segunda regra que obrigatoriamente vai ter que ler todas as linhas do arquivo tá beleza quer dizer você quer manter o awk aí é exatamente o quebra cabeça é resolver isso com o awk vamos misturar aqui shell bash awk sed sed é a mesma coisa no sed daria para fazer isso também no sed também dá para fazer isso numa outra função aqui de repente a gente escolhe fazer em sed só para exercitar entendi tá então esse operador do alternário aí ele funciona mais ou menos como fosse o if then o else né a ideia dele a ideia dele é a ideia dele é porque você faz um teste e verifica ele dá uma coisa se não der ele dá outra não é eu estou falando assim claro ou ele tem outra finalidade eu digo assim pelo que parece aí nesse teste ele dá aquela ideia lá do best da gente fazer aquele o if then o else isso e qualquer linguagem seria em princípio sim a diferença é que por exemplo deixa eu tentar uma coisa aqui d igual deixa eu ver se isso vai dar certo porque por exemplo no php eu posso fazer isso tá pegar valores né são valores e fazer a atribuição aqui na frente condicionada sim tem que eu acho que no c também eu não estou lembrado se dá para fazer a atribuição eu não tenho certeza mas de qualquer forma a gente testa aqui ó tá vendo funcionou da mesma forma ficou até mais bonito né porque eu não repeti d igual d igual apesar de ser esse o exemplo do manual o exemplo do manual tá d igual d igual é o fato é que a expressão isso aqui sendo uma expressão né ternária como operador ternário né ela tem um valor eu estou tendo o resultado que eu quero vou testar com full para confirmar se é isso mesmo ó perfeito tá sim então eu posso eu tenho um um valor o operador em linguagem de programação ótima pergunta e justifica a gente ter feito esse operador o uso do operador ternário aqui quando a gente fala assim o operador operadores de uma forma geral a gente está falando em criar o que expressões e expressão é uma coisa que em programação significa algo que representa um valor então se uma expressão representa um valor ela esse valor pode ser atribuído a uma variável uma variável entendeu então essa aqui é a diferença de um if tal 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 para um operador aqui o teste acontece da mesma forma que um if só que o que eu quero dessa expressão toda que vai daqui até aqui é o valor gerado exatamente tá e engraçado isso no manual do awk procura ali ternary operator vocês vão ver que o exemplo que ele dá é o primeiro uso que eu dei ali no nosso exemplo aqui no nosso código mas esse aqui é o uso que caracteriza de fato uma expressão ternária ok tá legal cara eu gostei espero que vocês também tenham curtido creteu mais alguma coisa que você queira acrescentar Altair obrigado aí agora que eu estou me inteirando bem do que você estava realmente fazendo aí né no o programa em si é porque ontem eu assisti só um pouquinho dele já bem depois de começar muito bem eu estava vendo aqui sobre o GSUB e eu vi que no GSUB dá para colocar a expressão regular vinda de uma variável mas de uma variável variável mesmo do aquela que não vai com o cifrão né uma variável mesmo do AWK bom então a gente pode experimentar isso achei uns exemplos a gente pode colocar aqui vai ter que criar mais uma variável será ah mas eu acho que estamos aqui não sei você que sabe aí o problema eu estou aqui cara não 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 estou me divertindo eu também eu também o meu problema aqui é o seguinte eu tenho muito medo de mexer com essa expressão regular aqui do AWK e eu vou explicar o meu problema porque até onde eu sei todos os casamentos dele são são gulosos que a gente chama em português né são acho que é hungry que eles chamam em inglês eu não lembro mas tem um nome em inglês também porque eu poderia tentar fazer isso famintos né poderia tentar fazer isso o casamento seria esse seria o início da linha ponto qualquer caractere em qualquer quantidade seguido de um espaço isso já corresponde ao cifrão 1 até o espaço antes da nota certo o problema é que como eu estou usando o ponto o ponto asterisco ele vai casar até com o último espaço eu acho eu vou eu vou tirar isso daqui eu vou tirar isso daqui deixa eu comentar e eu vou testar tá vendo ele casou com o último espaço tá vendo rápida, rápida, rápida e a data né que foi a última coisa da nota 4 né então ele faz um casamento guloso como que a gente resolve o casamento guloso normalmente em outros tipos de expressão regular a gente coloca a interrogação colocando a interrogação significa que em expressão regular que agora o casamento vai ser feito até a primeira ocorrência do espaço ali do que vier depois da interrogação e não até a última ocorrência do que vier depois da interrogação tá então isso aqui tá vendo que não muda nada eu salvei e executei de novo não mudou nada fiz rápido demais não mudou nada então eu li no manual e eu não sei se mudou ou se tem previsão se tem a possibilidade de mudar isso no futuro mas a informação que eu tenho é pelo próprio manual que todos os casamentos de expressão regular são gulosos por padrão não tem não tem como tirar isso no AWK então por isso que eu optei por fazer lá o cifrão 1 e depois e tal agora a gente pode testar essa sua descoberta aqui ó a gente pode botar aqui R igual a cifrão 1 ou seja tá inclusive a gente pode colocar aqui cifrão 1 espaço tá certo já concatenando com um espaço tá certo e aqui a gente coloca só vou colocar aqui no começo da linha né e R e não casou tá vendo o Cifrão isso não adiantou nada pra gente o que o que talvez talvez você tem que colocar na definição da variável R o a expressão regular toda então boa bem pensado isso talvez funcione isso é bem possível que funcione e aqui teria até assim se eu não me engano eu já vi algo assim pelo menos é assim que eu faria se fosse um shell e aqui seria R de rejex não funcionou tá não funcionou vamos tentar sem vamos tentar sem imaginando que isso daqui ainda assim seja o signifique uma expressão regular né não eu acho que é a string mesmo da expressão regular sem essas barras por exemplo só a string da expressão regular então começando por daquela outra forma que você tinha feito tinha um começando por mas você botou começando por e o R então o que eu tô dizendo é pra na variável o R atribuir o circunflexo entendeu como string mesmo o problema ah o problema é o cifrão dentro da string isso exatamente talvez tenha que concatenação e se isso aqui tem que entrar como uma string também né é no exemplo que eu tô vendo aqui entra como string em string ah você tá vendo um exemplo tô vendo um exemplo em que no G sub só vai a variável entendeu e a expressão regular tá toda dentro dessa variável só pra te mostrar a linha eu vou colocar aqui no chat a linha que eu tô falando pra pra você comparar né não tem nada a ver mas apenas ele coloca a expressão regular numa string e depois ele usa no sub e aqui nem entra nem entra só entra a variável é funcionou funcionou aí funcionou então agora a explicação eu tô vendo aqui a explicação é que ele aceita o G sub aceita a expressão regular vinda de uma variável e e não precisa nem representar entre as barras é uma sintaxe não tem muito o que explicar a dúvida é se os símbolos utilizados em expressão regular entrariam como strings ou não o cifrão 1 não pode entrar entre aspas tá o cifrão 1 ele é uma a variável do próprio AWK que significa campo 1 claro se não ele se ele tiver entre aspas vai ser o caractere cifrão o caractere 1 o que me intriga não é isso funcionar isso aqui bastante direto bastante óbvio o que me intriga é isso aqui não funcionar sem o R né claro isso é isso não funcionar ou será que funciona e a gente tá perdendo tempo funciona olha só olha só a string se a string a string aqui que você coloca no gessobe no primeiro parâmetro não precisa ser obrigatoriamente uma expressão regular gente ó e se eu fizer assim ó sem o caractere ó funcionou do mesmo jeito tá os exemplos que a gente pega as vezes eu não sei porque que eles colocam os exemplos que nem a coisa aqui do esses exemplos que a gente pega levam a gente a conclusões equivocadas e só vendo que eu não sou só eu né e a gente vê que aqui tem que entrar uma rejex e o padrão da representação de rejex seria assim as duas barrinhas e o padrão que você tá procurando mas não é não é basta você colocar uma string qualquer que você queira casar e no caso eu só coloquei aqui o circunflexo pra garantir que o conteúdo do campo 1 fosse procurado a partir do início da linha e ponto olha que simples tá e com isso também a gente sumiu com aquele cifrão 1 igual a string vazia horroroso ali né e já perde também a necessidade de fazer o GSUB só pra tirar o espaço que sobrou olha que bacana quanta coisa a gente não descobre junto quando tá exercitando cara eu adoro isso e a inexorável certeza do teste né exatamente exatamente desculpa Altair eu interrompo não é só é só as barras não são necessárias aí é então eu não sei porque que não é necessário porque tudo quanto exemplo vocês podem confirmar aí isso eu já vi tudo quanto exemplo é com as barras do rejex se não tivesse essa forma de representação no manual a conclusão teria sido totalmente outra a gente tá perdendo tempo quanto tempo eu não perdi em outros programas achando que era só daquele jeito que dava pra fazer e uma descoberta que a gente fez aqui agora não precisa né o que mostra que até a gente que tá brincando com isso aí o tempo todo descobre coisas imagina você aí quanto tempo você não tá ganhando assistindo essa live aí com a gente acompanhando com a gente esse créditos pro o o o não não você que foi atrás eu simplesmente aceitei depois a gente vê isso sabe depois a gente vê isso acaba não vendo né mas é assim que a gente tem uma oportunidade de testar novamente no momento desse a gente não tá com a menor pressa de entregar isso pro cliente talvez nem quem criou sabe que funciona assim eu acho que ele sabe eu acho que quem documentou é que não foi muito feliz né não foi muito fiel é nem sempre quem quem faz é quem escreve o manual né e eventualmente o manual às vezes não é atualizado exatamente nas mesmas na mesma correspondendo ao mesmo código pode ter havido essa mudança né e ainda tem outra coisa que a gente tem que levar em conta deixa eu fazer uma coisa aqui como é que é eu não sei se precisa de sudo acho que preciso sudo update alternatives awk config né é com traço né eu só não lembro se é um ou dois é config awk deixa eu ver se eu tenho mais de um aqui tenho o mauk tá eu vou mudar o meu awk do gawk pro mac tá vai pro 2 e vamos fazer o mesmo script aqui funciona no mauk também porque eu ia falar o seguinte às vezes esses exemplos eles vêm pensando no awk posix tá a gente não pode culpar diretamente assim o cara que está escrevendo os exemplos e tal porque ainda tem essa preocupação as vezes e a gente não vê não leu tudo o manual de cabo a rabo e anotando todos os mínimos detalhes pra poder testar tudo também como eu disse é assim nessas oportunidades que nessas brincadeiras que surgem as oportunidades mas deixa eu voltar pro gawk aqui pro pode ser zero aqui mesmo né legal aqui posso fazer list também né eu acho que é list é awk também daria pra ver aqui aqui é só pra ver o que está selecionado é o gawk tá tudo certo só pra confirmar se eu tinha deixado direitinho do jeito que eu gosto também dá pra configurar já direto sem ser de modo interativo não lembro como é que põe o parâmetro mas dá sim eu tenho um vídeo lá do do start x tá aqui né no canal tá procura lá que eu faço a mesma coisa do que o cretinho tá falando de configurar sem ser no modo interativo sim é mas pra definir o start x mas é a mesma coisa pra qualquer outra coisa que você usa update alternatives certo beleza ó já ficou mais bonito o código por causa decidi a sub enfim já gostei mais dessa interatividade aqui de você poder escolher a gente já está tendo um lucro aqui uma mesma função servindo pra duas coisas não preciso criar duas funções distintas o que eu vou fazer é que agora que eu tenho essa listagem né essa listagem pode entrar na geração do meu menu como é que eu estou gerando o menu ó menu igual ao que tal 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 pegando não sei o que contentes não é verdade por que que eu não pego aqui que o meu menu é apenas o meu list notes não é verdade pode deixa eu só duplicar a linha e comentar a primeira pra eu fazer a troca ó se der certo a gente apaga ó botar list notes sem argumentos certo vamos ver aqui como é que fica e a linha não não tanto faz tanto faz é apenas a lista né ali só gera a lista aqui eu vou trocar porque agora a gente vai testar o download novamente né e sem passar nada pra ele olha lá não é bom ficou bom pra caramba ficou bacana bem bacana né se eu quiser eu não tô eu não tô imprimindo linhas aqui né mas ficou até melhor mais fácil de ler as notas encontrar as notas tá isso aqui passou a ser desnecessário não preciso chamar o AWK de novo quer dizer preciso né porque é o mesmo eu só chamo quando eu preciso essa é a ideia eu preciso de uma lista eu chamo a lista não tem problema entendeu essa é inclusive porque se você eventualmente modificasse alguma coisa no formato dessa lista é melhor que ela esteja numa parte só do código mesmo pra não ter que alterar duas partes ah e outras eu posso até colocar aqui ó full pro argumento agora deixa eu ctrl c fica com uma linha a mais mas também posso apresentar dessa forma se eu quiser é só uma questão de escolher o que fazer já que ele gera aqui por exemplo as linhas pra mim no começo e no final eu tô dispensado dessas aqui né dessa confusão aqui de de onde que eu exibo é que ela não tá no begin eu faço isso junto com o num aqui ó aqui ó menu drawline tá vendo esse drawline no final e o drawline ali do outro do delnotes né o que pra mim fica mais interessante tirar o drawline daqui e colocar pra geração do menu é o menu que tá cuidando disso né eu tô com um pique ainda de mexer nisso vocês são até porque realmente faz mais sentido o drawline no menu né do que no delnote justamente pra distinguir apresentação de função né da funcionalidade de uma função e da apresentação de um conteúdo exatamente então aqui ó eu só preciso falar ali com o Wanderlei mas eu até as 3 da manhã eu tô aqui ou até o limite de 3 horas da limite de 3 horas não tem problema não que pausa começa a outra ou pausa a gravação eu continuo aqui é verdade mas eu tô no pique aqui de fazer isso eu só não lembro se vou colocar uma quebra de linha só ou duas mas seria basicamente o menu seguido ali já tem quebra de linha né seguido do prompt vamos ver só isso aqui depois de qualquer coisa a gente volta lá não tem problema opa de novo né ctrl c ó a última linha já sumiu não é verdade sim e aqui esse drawline sai do downnotes tá e não precisamos dele porque o menu vai gerar a gente só coloca o drawline quando precisar fazer isso opa ctrl c eu salvei salvei olha lá ficou bonitão certo certo tirou a redundância aí tirei a redundância mas também tirei umas quebras de linha ali tudo bem vou dar um Q pra sair e vou fazer deixa eu pegar aqui pra ele receber parâmetros de novo né e vou fazer Qn2 2 agora nesse caso específico o excluir notas vai precisar da vai precisar da do desenho da linha é o note cifrão 1 se cifrão 1 for definido eu não é for exatamente não for definido eu coloco o drawline então é o contrário aqui é a lógica que eu estava imaginando antes por isso que me deu aquele nó na cabeça ó isso é o que tem que acontecer ou isso é o que tem ou ficou show agora a lógica tá positiva do jeito que eu gosto né lembra que eu primeiro testei aqui com e depois eu troquei pra bar bar porque na minha cabeça funcionaria o contrário e tal agora tá certo se tem o cifrão 1 ou seja o primeiro parâmetro ali a gente desenha uma linha significa que a gente quer a versão resumida da coisa né então aqui ó resumido e completa bacana hein perfeito ficou bom ou então como eu prefiro que eu acho que vai dar o mesmo resultado agora falta só esse detalhe né eu apesar de ter gostado disso tudo eu prefiro pelo menos eu né prefiro que aqui seja uma lista simples pra encurtar né já que a gente vai escolher uma nota pra deletar não é verdade é só escolher né pelo nome e número né exatamente inclusive tem outra coisa que eu já tô imaginando aqui mas vamos ver se for uma nota simples a gente ficou sem as barras não é verdade sim as linhas então vamos resolver isso porque isso a gente pode colocar é o caso de ter o cifrão não aqui é o caso da padrão né então a padrão onde que eu imprimo o menu de novo eu imprimo aqui menu e aqui é list notes então pensar eu precisaria de colocar no prompt né lembrando que a gente tem que colocar no prompt porque essa exibição ela não acontece na chamada da função por outras funções como por exemplo aqui embaixo né é porque acontece num subshell essa coisa toda né só o read é que vai conseguir mandar para a saída um prompt nessa construção né então a gente está manipulando o prompt para ter essas enfim essas informações todas então inclusive está sem a quebra de linha o que demonstra que aqui a gente precisa do barra n também tá e se precisa do barra n a gente precisa colocar isso entre aspas simples na expansão de caracteres antes e c né tá e aí seriam duas não seria uma só que a gente vai usar depois vai criar as linhas então só para repetir agora sim eu só quero uma linha antes e depois né o list notes simplificado não tem isso mas eu posso dizer que menu é igual a opa aspas erradas ah não estava certo estava certo eu tenho a expansão de grau line e tenho a expansão de grau line é para isso que a gente faz funções para poder usar aqui né e aqui que eu estou na dúvida se eu preciso agora a gente vai confirmar aquilo se o draw line tem quebra de linha mesmo opa se o draw line tem quebra de linha vamos lá ctrl c tem quebra de linha inclusive não tem não tem não tem é que simplesmente acabou o espaço mesmo está vendo aqui ó ele não tem quebra de linha não tem problema a gente coloca tudo isso porque vai estar no prompt se fosse um echo eu não precisaria de quebra de linha ali né gente fazer desse jeito mas como quem vai exibir essa string é o é o prompt do read né então eu tenho que colocar na forma de caractere ansi c por isso que está aqui concatenando tudo isso opa peraí peraí faltou um detalhe eu esqueci que eu coloquei esses camaradas então eu não posso colocar tudo entre aspas né agora sim eu tenho que tirar essas aspas na verdade eu tinha colocado entre aspas antes porque era só o conjunto agora eu não posso ctrl c show é isso aí agora o problema vai ser quando a gente tiver não não vai ser quando a gente tiver vamos ver q para sair e qn22 show fechou gente ficou muito bacana repetindo sem argumento é como eu quero vamos excluir lá nota 3 data e hora também tem essa nota rápida isso aqui faltou uma uma separação a gente vai ver isso depois tá mas eu não vou confirmar eu só queria testar mesmo com o parâmetro ele já mostra só a nota rápida que eu quero deletar e a data tudo bem é isso mesmo que eu quero não vou confirmar vamos ver essa situação aqui deixa eu repetir eu escolhi a 3 e ele me exibe ali e é isso que eu tô falando que isso aqui talvez precise entrar numa função também né porque quando eu fiz esse é chato eu fiz aqui fiz o que beleza aí ele voltou pra mim o um número certo o que ele volta pra mim é o número sim e esse número que é registrado e aqui ele dá o break se o número estiver na faixa tudo bem é sempre o número que ele vai retornar pra mim quem vai determinar o que deletar ou não porque isso não é finalidade da função de exibição de menu que ela me retorna é o número da seleção né sim quem vai determinar isso vai ser o próprio download falta só a gente fechar esse detalhe aqui ó download e eu acho que aqui no caso é voltamos a lógica anterior ó quer ver ó 3 ó beleza não quero confirmar só pra ver a outra lá ó aí eu acho que é independente viu agora vai ter drawline de qualquer jeito se a gente tiver uma confirmação olha só eu acho que agora a confirmação independe ó vou escolher a 3 certo beleza agora eu vou passar um parâmetro agora independe tá vendo porque a gente passou essa lógica toda pra outra pra outro lugar aqui fica simples já veio correto né é pra exibir na confirmação apenas quando eu encontro quando eu não tenho um return aqui tá então se eu não tenho um return se eu vou ter que exibir a linha que foi selecionada eu tenho que colocar dessa forma ficou bom pra caramba viu eu só tô encrencado ainda isso olha gente vou repetir eu tenho a solução com o wire que é muito mais prático do que o que a gente fez com a WK tá certo mas aqui a ideia não é essa tá é pra quebrar a cabeça um pouco né é pra quebrar a cabeça um pouco ela já existe essa solução tá no QN1 né vamos dizer assim né que é o QN original e ela foi extremamente lucrativa né porque pode perceber um funcionamento diferente do que se imaginava pra expressão regular dentro isso vários ganhos primeiro que na live de ontem nós falamos sobre expressão ternária vimos uma forma assim mais ou menos de implementar isso que também vale ir pro livro das sombras né é você só tá ficando velhinho porque a live não foi ontem foi ontem foi ontem a uma da tarde ah é verdade eu que tô falando você que tá ficando velhinho né mais velhinho né você fica mudando os dias na quarta e sexta agora você fez coisa na quinta vai acostumando porque agora a live é só surpresa então ó e aqui a gente tá vendo de fato uma expressão ternária né a gente teve a oportunidade de ver isso também descobrimos que o GSUB essa expressão regular aqui pode vir de uma concatenação de uma string tá e não precisa das barras né pode vir de uma variável pode vir de uma string né sim e variável ou não com variável dentro de uma variável ou não e o mais legal é que dá pra representar sem as barras né nesse caso de ser uma string a gente não coloca as barras o que é muito legal né então essa foi uma live super lucrativa fora o quebra-cabeça lógico aqui a gente quebrar a cabeça pra tentar resolver isso aqui é o que eu quero me livrar tá e a gente vai vai esperar a resposta de vocês se não aparecer nada até sexta-feira que vem a gente mesmo resolve faz outra dá a solução aqui até sexta-feira que vem eu vou ficar por aqui tô satisfeito foi uma conversa muito legal aqui com a Altaí com o Cretil pena que o pessoal lá no na nossa sala da 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 SP na Matrix resolveu sextar né deve estar sexta-feira dez da noite onze da noite ficar aqui conversando com o Marmanjo sobre Shell né é meio complicado a gente entende né mas também é no meu caso eu tô sextando né pois é mas pra gente isso é sextar né ainda mais em em tempos de pandemia né exatamente olha um grande abraço pra todo mundo deixa eu só me situar aqui porque mudou a forma também de fazer a transmissão né e eu tenho que me acostumar um grande abraço e a gente vai se falando por aí a gente vai se falando vantá paraEx